E aí, meus amigos, salve, salve, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, vamos lá para mais um jogo da Premier League. Vem comigo! Angico 92 PR! Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Vamos lá, eu falei que eu ia cortar a cena em todas as partidas aqui para frente. Vamos lá. Fala em jogo! Vem comigo curtir aqui. O City ganhou a primeira partida. E aí, nós vamos ver o que vai acontecer agora, hein? Olha aí, já marcou o primeiro. Doku! Olha de onde ele cabeceu da entrada da área. Da pequena área, aliás. Entrada da pequena área. Ah, serviu é gol. Aí, fica fácil. E Esport se informa. 2 a 0 no placar. Pega lá dentro, filho. Pega lá dentro. 3 gols de vantagem. Será que cabe mais? O fio foda, hein? Vamos ver de novo. Fio foda, hein? Olha que tempo de bola perfeito. Fez uma acrobacia e pegou bem demais na bola. Anderson. O fio foda é bom, cara. Dava de olho, deu bote para fazer o corte. Bolão, dá para chegar. Recebe rala. Nossa, o que é isso? Falta no goleiro. Falta no goleiro. Falta no goleiro. Chega bem e acaba com o ataque. Tá impedido. Tá não. Tá impedido não, filho. O Rauland faz mais um. E não tá impedido, ó. E vem de trás, ó. Na hora, eu até achei que pudesse estar impedido, Vilani. A enfiada de bola foi na medida. E o Rauland viu que dava para chutar dali mesmo. De meia distância e foi muito feliz. O Rauland eu ativeu, já. E fez um belo gol. O ativeu, já. Tem campo, vai conduzindo. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Espaço na ponta aberto. O City pode aproveitar. Nossa. Cicotada na cara dela. Passa perto para... Tô mal demais. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Direto para o gol. Olha, no travessão. Ele bateu de muito longe, Caio. Foi bem batida, Vilani. Da distância que estava, era muito difícil de acertar. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Tô louco. Tô louco. É difícil botar precisão numa pancada dessas. Ainda mais dessa distância. Bruno Guimarães. Fugiu da marcação. Fugiu da marcação. Chute bloqueado. Bola com outro time. Vai descendo com a bola. Tá morto. Ata tem bola recuperada. Boa, Zan. Linha de fundo. É só tiro de meta. Fazer mais um raro. O goleiro pegou, mano. O goleiro fez o espetacular cara a cara. Foi bem demais. O goleirão cresceu para cima do adversário. Que isso? Pega na defesa. Do meio da rua. Meio da rua. Fácil para o goleiro. O Filipe até que põe bom. O problema é que o goleiro pegou. Só que essa ele não pega. Essa ele não pega. Haaland. Mais um dele. Mais um do Haaland. Como Haaland vence a marcação. Dois lentes do CT. O jogo de um time só antes do intervalo chocolate está desenhado. Vantagem. Continua o lance com o Manchester City. Estava impedido. Se receber essa bola ia ter impedido. Anderson. 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 Cochilou. O cachimbo caiu. Desce para o ataque. Nas mãos do goleiro. Que bola empiada Defesaça Atenção, escanteio na área Meu Deus, colasso Gol Espetacular, que chicotada na bola Ele vacilou, perdeu a posse da bola Passe em profundidade Mais um É pedido É pedido Está impedido Aí fica difícil Foi marcado impedimento Estava um pouco à frente Na hora do ataque E roubou sem falta Houve um desvio A bola sai O quarto árbitro ergue a placa Mais dois minutos de bola rolando Nossa, velho Olha isso Olha lá, velho Termina o primeiro tempo Terminou o primeiro tempo Vamos direto Para o segundo tempo Começou da saída Começa o segundo tempo Já passou pelo marcador Falha da defesa O goleiro pegou O goleiro pegou Muitas as emoções Da Premier League Manchester City Contra a Sheffield United Caiu o próximo jogo Que você vai curtir Aqui na gameplay Aí não perde Aí não perde É filho É filho Aqui é o jogo De um time só Anderson Isaac Recupera sem falta Recebe Harvey Barnes Sobra campo pelo lado Olha só Bateu Bloqueia o chute E o time do City É um time bem montado É um time bem montado E tem velocidade Isso que é bom É, fez um gol de honra Pelo menos Deu nem tempo Tem que comemorar Filho Rauland Olha no replay Como o Haaland Viu a marcação E o Haaland No mano a mano Preferiu não correr riscos Chutou forte E o goleirão Não tinha o que fazer Anderson Harvey Barnes Divide Fica com a bola Nossa, ficou fácil para o goleiro Saiu Isso aí galera, bora deixar o like Bora deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque tem muita gameplay vindo por aí Nossa, na trave Vamos fazer a trave A EA Sports ao vivo informa, 30 passados, segundo tempo Passou de passagem Foden com ela, cara a cara para fazer Harvey Barnes Vai conduzindo para o ataque Olha o perigo, carrinho na área, no limite É para o bandeirinho, escanteio Pedido Segundo tempo Ele invade sozinho Manda direto Pegou o goleiro Nossa Tiro de meta Riscou de longe, pegou com força, mas faltou precisão Essa não levou perigo Boa roubada, retoma no campo de ataque Aí filho, não tem como não Ah, o ante Não tem como não filho Perdeu a posse da bola Tá acabando 43, segundo tempo Mais um Foden com ela Mais um Phil Foden Tinha o Halland pedindo Só que o Halland estava impedido Se tivesse trocado ia até impedido Ele ficou fácil, né Meu querido Acabou E o Halland levou a bola pra casa, hein O Halland levou a bola pra casa É merecido, né O Halland jogou muito Jogou muito Mereceu É isso Vamos salvar o jogo aqui Próximo jogo é contra Sheffield United Sheffield United E vamos lá Vamos ver O que vai acontecer No próximo jogo é isso, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou já sabe tudo que tem a fazer Eu tô indo nessa E foi um prazer ter você comigo no vídeo, hein Até a próxima Fui Fui